Quero te desejar uma boa noite. Acho muito bonita a piscina, assim, né? Com tudo aceso à noite, né? É muito gostoso você estar, assim, ao lado da piscina à noite, com essas blusinhas. Bem gostosinhas, sabe? O cara que pensou, isso daí pensou bem feito, né? Você vê, eu falando assim, né? Nem dá a impressão que eu trabalhei o dia inteiro, até agora à noite, lavando essas calçadas aí da piscina, né? Ficou bonito, ficou branquinho, né? Então, depende muito como você faz a propaganda, entendeu? Você vê, ó, fiquei o dia inteiro hoje na beira da piscina, né? Agora se conheceu, já terminei, já coloquei a mangueira ali, já estou indo embora. Então é a maneira como você faz a propaganda. Agora se eu começasse assim, vixe, rapaz, fiquei o dia inteiro lavando essa piscina, meu Deus, esse troço, parece que não clareava. Aí ia estragar tudo, entendeu?